De 19 a 21 de março, os colégios militares de Campo Grande, Fortaleza, Manaus e Recife participaram da 17ª edição da Feira Brasileira de Ciências e Engenharia, a FEBRASI, na Universidade de São Paulo, na capital paulista. A mostra contou com 332 projetos de ciências e engenharia desenvolvidos por 751 estudantes do ensino fundamental, médio e técnico de todo o país. O Colégio Militar de Campo Grande foi o campeão do voto popular, além de conquistar o quarto lugar na categoria Ciências da Saúde. Os alunos concluíram que a folha, a casca, a semente e o fruto do jatobá do cerrado podem ser usados para combater o mosquito Aedes aegypti, causador de doenças como a dengue, chikungunha, zika e febre amarela. O principal resultado que nós obtivemos foi que os quatro componentes de jatobá do cerrado possuem um potencial larvicida, sobretudo a folha e o fruto, que conseguiram causar mortalidade 100% das larvas. A terceira posição na votação popular ficou com o Colégio Militar do Recife, que simulou a recomposição de mata ciliar na bacia do rio Beberibe, localizado na região metropolitana do Recife. Com o trabalho de campo nós observamos que a mata ciliar já não existe mais em certos trechos. Assim desenvolvemos maquetes tridimensionais modeladas em computador para simular uma forma de reconstrução dessa vegetação perdida. Já o Colégio Militar de Manaus foi o quarto colocado na votação popular com o trabalho Selva, Sistema Eletrônico de Localização Veicular Autônomo, considerado o melhor projeto do estado do Amazonas. O projeto Selva é uma alternativa que permite às pessoas com deficiência visual se deslocarem, se localizarem com segurança e autonomia no interior das instituições, ou seja, em ambiente em dó. E o Colégio Militar de Fortaleza desenvolveu um projeto pensando na sustentabilidade. Os alunos concluíram ser possível gerar energia a partir de um pavimento. Aqui nós temos uma brita e debaixo dela nós temos um sistema piezoelétrico, onde nós temos células piezoelétricas ligadas a LEDs de alto brilho e nós podemos provar com esse protótipo que, ao passagem de carros ou pessoas pelas estradas, é possível a transformação dessa passagem, dessa pressão em energia. Segundo a coordenadora geral da FEBRASI, a feira representa um movimento nacional de estímulo à cultura científica, à inovação e ao empreendedorismo. O nosso objetivo é, ao mesmo tempo, a gente fazer um diagnóstico para a gente identificar o que as escolas estão fazendo e, a cada ano, também, a gente disseminar boas práticas e a gente conseguir estar transmitindo para todas as escolas como é importante a gente trabalhar com uma aprendizagem mais ativa, do aluno identificando problemas, dele ter uma relação diferente com ciência e tecnologia. De acordo com o chefe da delegação do Sistema Colégio Militar na FEBRASI, a pesquisa científica é amplamente incentivada nos colégios militares. Nós iniciamos com um colégio aqui em 2017, já passamos para três o ano passado, esse ano já estamos com quatro colégios e o crescimento dessa atividade nos faz ter a certeza que estamos no caminho correto para o incentivo à pesquisa científica dos nossos alunos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.